O que você faria sem mim? Que bom que eu não preciso descobrir. O que disse? Eu disse que o Vilgax está nos dando uma surra e não posso fazer nada. Sou só um garoto sem o Omnitrix. Será que não entende? Não precisa do Omnitrix. E todas as vezes que você salvou o vovô, ou a mim, ou várias outras pessoas quando não era um ET? Fica sabendo que você é um herói, Ben, mesmo sem virar um herói. O que foi? E eu pensei que tivesse tirado da tomada e não pudesse mais voltar a ligar. Quem disse isso? Não fui eu. Beleza! Finalmente eu estou de volta ao heroísmo. Toma, tenta um bem grandão. Tá aí. Um enorme. Ah, dá só uma olhada. Eu não sou grande. Eu sou grandão. Eu não sou grande. Já de saída? Me solte, ou você vai se dar muito mal. Está falando muito alto para um tampinho. Agora já chega! Você vai dar o fora daqui!